Senhor, nós já chegamos ao Senhor nessa tarde bendita, com o coração rendido, quebrantado. Ah, Senhor, temos tantos motivos de gratidão, as nossas palavras mais elaboradas não seriam suficientes para expressar a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor para conosco em todos esses dias aqui na Turquia e agora nessa última etapa, essa última igreja que nos ensina tanto. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra é luseiro, direção dos nossos dias, lâmpada para os nossos pés. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Estamos em Pérgamo. E a Sérvida já veio dando para a gente alguns panoramas da cidade de Pérgamo. Pérgamo era, historicamente, a cidade mais importante da Ásia Menor, porque ela foi capital da Ásia durante 400 anos. Átalo III, o último rei de Pérgamo, passou o governo de Pérgamo a Roma através de um testamento. Era um grande centro cultural, diferente de Éfeso e Esmirna, que eram polos religiosos e econômicos. Pérgamo era uma cidade que era um polo cultural. Tinha a segunda maior biblioteca, como a Sérvida disse para a gente. A primeira era a Biblioteca de Alexandria, no Egito, e a segunda maior do mundo antigo era aqui em Pérgamo. Com 200 mil pergaminhos. Você já pensou o que é isso? Então, quando o rei do Egito ficou sabendo que Pérgamo queria bater o recorde, vamos chamar assim, vamos dizer assim, né? Queria ter a maior biblioteca do mundo, começou a dificultar a venda de pergaminhos. E aí se desenvolveu... A venda de pergaminhos, não. A venda de papiro, né? A venda de papiro, onde os escritos eram feitos. Mas então eles desenvolveram uma técnica que já existia, elaboraram essa técnica para escrever em couro, né? Um couro finíssimo, como aquele que a gente conheceu ontem, né? Um couro finíssimo de onde vieram os pergaminhos. Daí a palavra Pérgamo, pergaminhos, né? E, além de ser esse importante centro cultural, também era o centro do paganismo. Muitos deuses eram adorados aqui em Pérgamo. O centro do culto ao deus da cura, Esculapio, que também era um centro médico também. A cidade de Pérgamo desenvolveu a medicina, tanto é que Esculapio, o deus da cura, é um deus serpente. Por isso que nos guardapós dos médicos tem aquela serpente, o símbolo da medicina, por causa de Esculapio. E a ciência aqui nessa cidade e o misticismo andavam de mãos dadas. Eram amiguinhos. Foi a primeira cidade da Ásia a receber a honra, entre aspas, a honra de construir um templo a um deus imperador. Ou seja, como a Sérvida também já explicou, ela deu spoiler de todo meu para-caso, gente. Toda minha pesquisa, a Sérvida, ela explicou pra gente, né? O imperador tomou pra si o título de senhor, de deus, né? E aqui em Pérgamo foi construído, então, o primeiro templo a um imperador vivo. E aqueles que se recusavam a queimar incensos e adoraram o imperador eram punidos, obviamente. Você tinha o direito, se você morasse aqui em Pérgamo, de ter a divindade que você quisesse, desde que adorasse o imperador primeiro, ok? Aí, o que que deu pros cristãos? Deu ruim, porque os cristãos falam o quê? Não, nós não vamos adorar nenhum outro deus. O imperador não é de deus coisa nenhuma. E aí, a coisa apertou pro lado dos cristãos aqui, porque eles não queriam se curvar a essa divindade que se chamava imperador, né? Antipas foi o líder da igreja aqui em Pérgamo. E ele foi martirizado de uma maneira terrível. Antipas foi colocado, alguns dizem, dentro de um bezerro, outros dizem dentro de um touro de bronze com óleo e cozido, literalmente. Ele foi fechado dentro de um touro de bronze, onde ele morreu queimado e sufocado. Acenderam o fogo e esse touro ficou incandescente, né? Então, uma morte terrível, mas ele não negou ao Senhor. Então, era uma igreja que era perseguida aqui, mas eles não retrocediam na sua fé. Não retrocediam. Eles, mesmo tendo o seu líder queimado dentro de um touro, eles ainda permaneceram fiéis e anunciando o evangelho. Muito bem. Alguns estudiosos, eles encontraram uma coisa interessante aqui em Pérgamo. Porque aqui também tinha um grande templo a Zeus, tinha o templo a Esculápio e tinha o templo ao imperador. E alguns estudiosos perceberam nisso uma afronta direta. Por que Zeus era adorado em Pérgamo? Como uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Por que Esculápio? Esculápio era o Deus da cura. A cura é um dom. E quem cuida dos dons? O Espírito Santo. Era uma afronta ao Espírito Santo. E o imperador se denominava Filho dos Deuses. Como uma afronta direta a Jesus Cristo. A igreja permanecia fiel. E aí o que acontece? Quando a igreja permanece fiel a despeito da perseguição, quando as lutas externas, quando a perseguição externa, a afronta externa, não é capaz de parar a igreja, o que acontece? Satanás planta um problema. Vamos lá para o nosso texto? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheça o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se. Ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Muito bem. Jesus está dizendo que é uma igreja que resiste à perseguição. Mas que é uma igreja que também abraçou uma falsa doutrina. Igual nós acabamos de falar lá em Tiatira, a doutrina de Jezabel, aqui nessa igreja, a doutrina de Balaão. Se vocês se lembrarem das escrituras, Balaão foi esse profeta contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Israel. E o que acontece? Quando ele começa... Primeiro que era profeta, mas aceitou o pagamento, era profeta de quem? Era profeta de Deus ou era profeta de Mamon? Gente, o profeta de Deus não aceita dinheiro como pagamento. Vamos discernir isso aí? Vamos discernir? Quem está cobrando para entregar a profecia, dissina no seu coração. Dissina no seu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. Ele é contratado para profetizar contra Israel. E ele começa... Ele vai. Primeiro ele fala, não, não vou, não vou, não vou. Mas acabou sucumbindo, recebeu dinheiro e foi. Só que quando chegou lá, ele abria a boca para profetizar contra Israel, e Deus é que enchia a boca dele, e ele profetizava bênção sobre Israel. Foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, até que Balaque falou, mas o que é isso? Te contratai para você profetizar contra eles. Isso é contra... Não dá para eu profetizar contra. Ele é um povo escolhido de Deus, eles são um povo escolhido de Deus. Não dá, eu abro a minha boca e só sai bênção da minha boca, não tem nada para fazer. Mas, em contrapartida, Balaão dá uma sugestão para Balaque. Aqui. É difícil que Deus escolheu esse povo. Mas se você infiltrar lá no meio desse povo, umas meninas bem bonitas, porque Deus já tinha deixado muito claro, para não haver mistura, não ter mistura, não podia ter casamentos mistos, porque quem se deitava com uma mulher de um idólatra, de um outro povo que adorava um outro Deus, era como se estivesse adorando ao mesmo Deus que elas. Então, Deus falou, não, você vai ter separação. Vocês não vão casar com mulheres que não sejam do povo de Israel, porque adoram a outros ídolos, a outros deuses. Então, quando você se ajunta com ela, você se torna uma só carne com ela. Né, gente? Quando há uma relação sexual, você se torna uma só carne com essa pessoa. E aí, vocês são um. Assim como nós somos um diante de Deus com o nosso marido, também somos um diante dos ídolos. Sério isso. E aí, foi esse o conselho que Balaão deu para Balaque. Aqui, manda umas meninas bonitas lá, que os caras não vão dar conta. E foi exatamente o que ele fez. E aí, lá, depois vocês podem ler essa história com mais intenção e atenção, em números 31, 16, fala assim, Ou seja, elas foram, elas conseguiram, elas contaminaram o povo de Israel. E é essa prática, essa doutrina, esse conselho de Balaão que estava aqui na igreja em Pérgamo. Mistura. Então, quando Satanás não consegue vencer por coisas externas, por perseguição, por morte, ele vem e envia o inimigo para o nosso meio. Foi exatamente isso que Balaão sugeriu a Balaque fazer. Plantam o inimigo lá no meio delas. E elas foram bonitas, sedutoras, agradáveis. Como tem gente bonita, sedutora e agradável dentro do arraial dos santos, que estão, na verdade, trazendo mistura e corrompendo o povo de Deus. Era isso que estava acontecendo na igreja em Pérgamo. Uma igreja valente, uma igreja que estava resistindo à perseguição, que não devia ser fácil, né, gente? Você já pensou em você ver seu líder sendo morto de uma maneira tão cruel? Mas aí começam as conversas fiadas, as alianças erradas, os casamentos errados, àquilo que hoje a gente chama muito de ecumenismo. Não. O que importa é a boa convivência, a paz, todos os povos unidos. Entendeu? Eu respeito a sua fé, você respeita a minha fé e todos seremos felizes. Gente, isso é um engano. Porque Jesus deixou claro, quem comigo não a junta, espalha. E essa é uma maneira mais eficaz da idolatria se instalar no nosso coração. E às vezes a gente pensa que idolatria é ídolo, é pedra. Não, gente. Idolatria é tudo que você gosta e não consegue abrir mão. Tudo que ocupa a primazia dos seus afetos, a primazia da sua vontade, a primazia dos seus interesses, tudo isso é idolatria. Por isso que Jesus faz o convite, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Não tem evangelho sem cruz, gente. Não tem evangelho sem renúncia. Não tem evangelho, porque sempre, na vida de todos nós aqui, sempre vai ter alguma coisa que pega pra nós e a gente vai ter que sacrificar no altar do Senhor. Mas o que é que acontece quando a doutrina de Balaão entra no meio da igreja? Você não precisa de sacrificar nada. Você pode arrumar um jeito legal de ter uma convivência pacífica, respeitosa. Essa palavra é tão usada hoje, né? A gente vai ter uma convivência respeitosa. Mas qual é a vontade de Deus pra nós? Satanás trabalha com estratégias. Quando não é possível matar a igreja pela perseguição, ele vem pela mistura. Quando ele junta o cristianismo com o paganismo, que era a tônica dessa cidade, o paganismo. E aí o que que acontece? Por isso o Edmé também falou sobre isso, né? Essa mistura. A nossa fé cristã hoje, ela tá contaminada com tanto de mistura, gente. Tem lugar que você vai, é o lencinho ungido, o óleo tal, o copo d'água. Sabe como? Tem que ter os negócios. Você não pode entrar naquele lugar. Se você for naquele lugar, aqui tá falando, gente, do trono de Satanás. Aí está o trono de Satanás. A gente pensa assim, onde que é o trono de Satanás? Onde? Onde? Onde que Satanás está se sentando? Aí a gente fala, o trono de Satanás é aquela igreja do diabo. Lá nos Estados Unidos até tem, né? A igreja satanista. Ah, então não passa nem na porta. Gente, quem dera que Satanás ocupasse um lugar físico que você pudesse evitar ou destruir. O trono de Satanás se estabelece nas regiões celestiais e ele vem sobre um sistema. um sistema. Um sistema de pensamento, um sistema de domínio, um sistema político, um sistema cultural. E a gente sabe até nos dias de hoje, essa cidade era um polo cultural. A gente sabe como a cultura é instrumento de tantas vezes vender deuses falsos. Tem coisas na nossa cultura, gente, que elas fazem parte do nosso DNA. Alguns ritmos, algumas coisas, né? E está tudo bem. A nossa comida, a comida que a gente come, aquilo que a gente gosta, a cultura de Minas Gerais. Giló. Agora, tem cachaça. A cachaça me convém? Não, a cachaça não me convém. Então eu fico só com o giló, com o quiabo, com o feijão tropeiro. Vocês estão entendendo? Então, dentro da nossa cultura, tem coisas boas e tem coisas ruins. Por isso que é tão importante para o crente ter discernimento. E a cultura hoje no mundo é uma das principais propagadoras de mentiras como se fossem verdades. Através das artes, a gente vê isso de uma maneira muito enfática. As expressões artísticas. A música, que é uma linguagem poderosíssima. Existem, inclusive, professores que falam que a vibração das notas musicais, elas produzem em nós sentimentos, elas produzem em nós as realidades. Por isso que a Bíblia fala sobre quantas vezes os músicos iam adiante do exército. Então, a gente não pode pensar que a nossa cultura é só cultura. Ela carrega elementos na nossa cultura. E dentro de Pérgamo, que era um polo cultural, esse paganismo era extremamente difundido, amplamente difundido através dessa cultura. E essa cultura começou a entrar na igreja. E essa cultura começou a se misturar com a igreja. O santo e o profano começaram a caminhar juntos. E isso vem de um sistema de pensamento estabelecido nessa cidade. Satanás não precisava de trabalhar em pé. Já tinha um trono para se assentar. Quer dizer, ele estava reinando. Quando fala trono de Satanás significa o sistema de pensamento dominante nessa cidade é um sistema satânico. É isso que Jesus está falando. Eu sei onde vocês moram. Eu sei onde vocês estão. Vocês estão no lugar onde Satanás tem o trono. Onde o sistema de pensamento satânico domina. E não é coincidência, gente. O trono de Satanás está estabelecido num lugar onde a cultura é amplamente difundida. Hoje você vai assistir alguns shows. O show da Madonna. Vou só falar isso. O show da Madonna. Não é um show. É um catequismo. Tem uma doutrina. Tem um culto sendo prestado. Até quem não é crente, quem não está ligado com esse negócio de religião, identifica claramente a mensagem que está sendo difundida através de um espetáculo cultural. E eu tenho um tanto de gente falando assim, não, isso é arte. Alguém aqui viu aquela inauguração do Eurotúnel? Gente, depois vocês procuram no YouTube. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, foi inaugurado um túnel que ligava não sei onde, não sei onde aqui na Europa. E os líderes de toda a Europa se reuniram lá nesse túnel. Gente, aquilo não era um espetáculo, aquilo era um ritual. Obviamente era um ritual. Ah, lá, lá, lá vem a profeta da desgraça, vem no capeta em tudo. Não, gente, não é questão de ser profeta da desgraça, não. É questão de ter olhos. Quem tem olhos, veja quem tem ouvidos, os outros. É questão de discernir que o mundo jaz no maligno e ele não vai poupar nenhuma das ferramentas que ele tem para se autopromover. Se ele, se ele está andando sobre a terra, está dominando sobre a terra, vocês acham que ele vai economizar alguma coisa? Ele quer se infiltrar na academia, no sistema de pensamento e educação, ele quer se infiltrar no cinema, nas artes, no entretenimento, é claro, na família. Ele vai usar, a religião, inclusive. Ele toma. Então, presta atenção no que Jesus está denunciando aqui a essa igreja e está chamando a atenção da igreja. Além disso, ele denuncia também, falando que também tem um povo aqui que se contaminou com a doutrina dos nicolaitas. Nós falamos sobre isso também. Não é? E uma vertente muito forte, acredito que os nicolaitas, eles propagavam o gnosticismo. E uma tônica do gnosticismo é dizer que corpo e espírito são coisas distintas. Elas não podem coexistir. O corpo é para a carne. O corpo é carne. Não tem salvação para o corpo. Não tem redenção para o corpo. O corpo é o fruto da nossa decadência. mas o espírito pode ser elevado. Então você pode cuidar da sua espiritualidade, alimentando o seu espírito com coisas elevadas, mas a sua carne, a sua carne está caída. A sua carne se inclina naturalmente para essa decadência mesmo, para o adultério, para a prostituição, para a bebedice. A carne. Então fazia essa distinção. Não tem esse negócio de você santificar o corpo porque o corpo também foi comprado. Tem esse negócio. O que vale é o espírito. A carne vai queimar mesmo. A carne vai acabar mesmo. Então você não precisa de preocupar com a carne. O seu problema não é a carne. O seu problema não é o seu corpo. O seu corpo tem desejos, tem necessidades que devem ser satisfeitas. Cuida do seu espírito. Isso é uma mentira. E muitos dentro da igreja de Pégamo pensavam exatamente isso. Que o espírito é o espírito, o corpo é o corpo, o corpo é decadente mesmo. Vai fazer o que com o corpo? O corpo não presta para nada mesmo, não sei para pecar mesmo. Mas que o espírito pode ser elevado. E Jesus disse claramente, mais uma vez, que aquele povo precisava se arrepender. Aqui está dizendo que Balaque fez o povo tropeçar, o instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Foi isso que a introdução daquelas mulheres fizeram no povo de Israel. E estava acontecendo a mesma coisa ali, aqui, em Pérgamo. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. O que eu acho interessante na história da espada de minha boca é porque ele fala que a espada, a visão de João fala que da boca dele saiu uma espada de dois gumes. e essa que é a maravilha da espada de dois gumes. Porque ela fere e cura ao mesmo tempo. Essa palavra que pode estar te ferindo, te confrontando, te deixando desconfortável, é a mesma palavra que vai te curar. É a mesma palavra que vai te libertar. Ela tem o poder de separar alma e espírito. a sua vontade daquilo que Deus tem pra você. E ele fala eu vou lutar contra eles com a espada de dois gumes. E aí a gente pensa bendito seja Deus. Aqueles que estão dispostos serão feridos mas também serão curados. Aqueles que não estiverem dispostos serão exterminados definitivamente. E ele fala quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Ai gente, eu fiquei pensando nisso. O maná escondido. O maná era aquele pão, era aquela substância que caía do céu toda noite e que as pessoas preparavam o pão com aquela substância. Você só pensou algo do céu? Algo desconhecido? e ele está falando aqui escondido. As pessoas ainda não conhecem. Ô gente, vocês se pegam pensando na eternidade? Vocês se pegam pensando como é que vai ser a eternidade? Então faça isso. Faça isso, Adriane. Porque quando a gente começa a sonhar com a eternidade, pensando nas coisas lá do alto, a gente vai se desprendendo das coisas aqui da terra. As coisas aqui da terra vão ficando tão sem graça. porque a gente começa a pensar, tem dia que eu viagem e eu penso, meu Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Vocês viram o que a gente entrou lá em Éfeso ontem naquele museu? Não é uma coisa que é fantástica? Meu Deus, como é que eles fizeram isso aqui? Pois é. Nem as melhores produções de Steven Spielberg, nem toda a viagem dos roteiristas de Hollywood. Nada, 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 nem vai chegar perto do que o Senhor tem preparado. E eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar que eu não vou estar mais presa à matéria. Então, que eu vou falar, eu vou ali, eu vou, eu vou. Teve uma vez que eu sonhei que eu estava voando. Gente, mas foi tão real, tão real, tão real, que eu sonhei que eu estava no meu apartamento, que era mais ou menos, era no bairro vizinho da minha mãe. E eu falei, eu pensei, eu quero ir na casa da minha mãe. E o meu corpo começou a subir, e eu passei, eu desviando, no sonho, eu fui desviando dos fios de alta tensão. E eu vendo os fios de alta tensão por cima, eu vi o bairro da minha mãe todo por cima, e fui, e quando eu cheguei em cima da casa dela, eu falei, agora eu quero descer. Aí eu fiz assim com o meu corpo para a frente. Foi tão, tão real, tão real. Aí eu fico viajando, a gente não vai estar preso à gravidade. Não cai, não. Mas quando eu acordei, eu fiquei frustrada. Fiquei pensando, meu Deus, eu queria estar voando. Quando eu fico pensando no banquete, que o Senhor, Jesus falou assim, eu não provarei do fruto da videira. Na ceia, ele toma a última ceia e fala assim, olha, eu não provarei do fruto da videira. até aquele grande dia que a gente vai tomar junto com ele. Então assim, eu fico pensando, quantas delícias, coisas que a gente nem imagina. Gente, Deus não está preso no tempo. Deus não está preso no espaço. Deus não tem relógio. Então quando você pensa, não a eternidade vai ser monótona. Não, não vai ser monótona porque não vai ter tempo. não vai ter passado, presente, futuro, eternidade. Nossa cabeça é limitada demais. Como é que a gente pensa com essa nossa caixinha newtoniana em algo que transcende o tempo e o espaço? Mas eu te sugiro, façam isso. Pega os elementos que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá alguns elementos e quando ele fala, eu vos darei o maná, o maná secreto. Meu Deus, que maná que é esse? Que gosto? O maná escondido. Hum, que gosto que tem esse maná. Como que ele vai me sustentar? Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome. Eu me pensava, como é que vai ser meu novo nome? Como é que vai ser meu novo nome? Como é que Jesus vai me chamar? Qual é o meu nome para Deus? O que ele decreta sobre mim? Eu gosto muito do meu nome. Principalmente quando eu entendi o verdadeiro significado do meu nome. Quando eu descobri que o meu nome significava tocha, eu falei, tocha? Tocha? Não dá para ser Amanda, aquela que é amada, né? tocha? Tocha? Depois, eu entendi que a tocha ilumina, aponta o caminho, incendeia. Aí eu fico pensando, aí um compositor, aí eu dei o meu nome para um compositor compor para o meu aniversário de 50 anos. Aí ele compôs, Helena significa tocha, luz que ilumina, quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece, incendeia, o meu nome profetiza a minha vocação de ser canal de Deus na minha geração. Aí que eu gostei mais do meu nome. Gente, se os meus pais puderam pôr o meu nome de Helena, o que que Deus vai pôr o meu nome? Eu encorajo vocês, meus irmãos, a pensarem no final das coisas. Como nós vamos chegar diante de Deus? Como nós vamos nos apresentar diante dele? Porque para toda todas essas igrejas, exceto duas, ele dá a sua reprimenda, ele fala, ele elogia, ele dá a sua reprimenda, exceto Laodiceque não recebeu nenhum elogio, todas as outras igrejas recebem um reconhecimento, um elogio, há duas delas, só elogios, mas no final de todas elas, ele planta uma esperança, arrependa-te, arrependa-se, e depois do arrependimento vem uma esperança, e nós precisamos deixar essa esperança nos tomar, meus irmãos, nós precisamos entrar no caminho do arrependimento, para nós não incorrermos nos erros que todas essas igrejas incorreram, porque essas igrejas do passado, elas reverberam a igreja através das eras, através de todos esses dois mil anos, essas cartas falam também da igreja, não mais a igreja em Pérgamo, em Teatira, em Laodiceia, mas a igreja em Belo Horizonte, a igreja no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, a igreja... Elas nos confrontam, elas nos desafiam, elas nos levam a fazer um diagnóstico de onde nós estamos dentro dessas igrejas aqui, ah, nós estamos vivendo a era de Laodiceia, Helena, sim, mas nós também estamos tolerando doutrina de Nicolaitas, o ensino de Balaão, nós estamos tolerando Jezabel no nosso meio, então a gente, cada um de nós aí vai se olhar no espelho porque antes da gente ser a congregação, antes da gente ser a instituição, nós somos igreja individualmente, e é isso que nós precisamos de contemplar, que tipo de igreja eu e você somos hoje, o que nós estamos tolerando, como nós estamos caminhando, será que Jesus também tem elogios para fazer a nosso respeito, será que nós temos permanecido fiéis, guardado a fé, crescido no amor, se Deus tivesse que falar para você igreja Helena, igreja Gilberto, igreja Chicão, igreja Maria Antonieta, igreja Adriane, o que ele ia falar para você hoje? Ele ia te aprovar? Ele ia te falar que bom, você está guardando a fé, você está crescendo em amor, será que ele tem só elogios? Será que ele vai ser só críticas como ele teve pela Odisseia? eu estou a ponto de te vomitar da minha boca? Mas a palavra que eu quero deixar nessa última igreja é arrependa-te, arrependa-te, a porta ainda está aberta, gente, a porta ainda está aberta, ainda é tempo, ainda é tempo da gente se arrepender, ainda é tempo de nós voltarmos à prática das primeiras obras, ainda é tempo de nós rompermos com a influência de Jezabel na nossa vida, ainda é tempo de nós pormos para fora o ensino e a doutrina dos Nicolaitas e de Balaão, ainda é tempo que a gente se volte para o Senhor, gente, você não veio só passear na Turquia e andar de balão, você veio aqui para aprender mais, para conhecer mais, para se aproximar mais, para se apaixonar mais, para voltar ao seu primeiro amor, para deixar o prumo de Jesus endireitar as construções aí, para derrubar as paredes que precisam ser derrubadas, para ele construir de novo e construir reto, amém, gente? Agora eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria que antes de nós fazermos uma oração para terminar, eu queria que você buscasse uma pessoa aí perto do seu lado e orasse por ela, orasse especificamente, olha Senhor, eu te agradeço pela vida da Valéria, o Senhor a trouxe aqui, Senhor, qual das igrejas, Senhor, que o Senhor quer ministrar de uma forma tão pessoal a vida da Valéria? O que é que precisa ser restaurado na vida da Valéria? Faça isso, Senhor, traz a Valéria de volta ao primeiro amor, aquece o coração, sabe, abra sua boca e ore para essa pessoa que está do seu lado, se você não teve oportunidade de sentar junto, essa é a hora, pergunte o nome, abra sua boca e ore, e ore, e ore. Senhor, nós bendizemos o teu santo, poderoso nome, nós agradecemos ao Senhor por essa jornada pelas sete igrejas da Ásia, obrigado Senhor pela revelação das escrituras, obrigada Senhor porque essa palavra tão antiga é tão nova, porque a tua palavra se renova dentro de nós, nos confronta, mas também nos consola, nos fere, mas também nos cura, espada de dois gumes, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esses dias que passamos juntos, percorrendo essas igrejas, percorrendo os caminhos do apóstolo Paulo, como fomos encorajadas, inspirados, Senhor, como fomos confrontados, curados, Senhor, despertados, obrigada Senhor, por não nos entregar a nós mesmos, obrigada por não nos entregar aos nossos próprios caprichos e desejos, mas a nos atrairmos ao Senhor, obrigada Senhor, pelo privilégio de nós que estivemos nessa terra pisando aqui, daqueles queridos que viajaram conosco através da internet, obrigada pela obra do Senhor, porque ela não depende da geografia, o mesmo Deus que trabalha aqui, trabalha lá, trabalha por todo mundo, para as pessoas que estão assistindo essa mensagem ao vivo, para aquelas que irão assisti-la depois, anos depois, a sua palavra se renova, obrigada Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu, e ainda nesses dois dias que temos, que a gente não se distraia, Senhor, mas que essa palavra que ouvimos ao longo desses dias, que elas criem raízes profundas em nós, que elas se fortaleçam, brotem, frutifiquem para a glória do teu nome, que a gente volte para o Brasil, para os Estados Unidos, diferentes, marcadas pelo teu poder, marcadas pela tua palavra, marcadas pelo teu ensino, o Espírito de Deus, molha essa semente, cultiva essa semente, para que ela gere frutos, fruto de arrependimento, fruto de vida, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada.